Eu sou o Bruno Vieira e esse é o Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esporte no Brasil. Neste vídeo, o assunto é hóquei no gelo, tá rolando o campeonato mundial feminino em Expo na Finlândia, terminou hoje a primeira fase e vou falar sobre os quatro jogos que rolaram hoje a partir de agora. No grupo A, Estados Unidos 10, Rússia 0, como era esperado o time dos Estados Unidos dominou a partida, a Rússia não teve nenhuma chance, a Rússia é a quarta força da modalidade, mas a discrepância de Estados Unidos e Canadá para a Finlândia, Rússia, Suíça e toda a galera que vem atrás é muito grande e os destaques dos Estados Unidos no jogo foram a Lee Stecklen com 2 gols, Kendall Coyne com 2 gols, a Ann Pankovic com 3 assistências e a Alexandra Carpenter com 2 assistências, os Estados Unidos fecham a primeira fase com 100%, time muito forte e provando porque é o melhor time da atualidade, atual campeão do mundo e olímpico. No outro jogo do grupo A, Canadá 6, Finlândia 1, o time canadense dominou o jogo, a Finlândia não teve nenhuma chance, o time finlandês ficou mais perdido do que cego em tiroteio, os destaques do Canadá no jogo foram a Lauren Gebel com 2 gols e 1 assistência, a Erin Ambrose com 1 gol e 1 assistência e a Ansofie Betes com 2 assistências, o Canadá é o grande rival dos Estados Unidos e as canadenses vão em busca aí de fechar a hegemonia dos Estados Unidos, vai ser uma disputa muito legal. No grupo B, Suécia 2, Japão 3, esse jogo valia a permanência na primeira divisão, foi um baita jogo, Suécia saiu na frente, Japão empatou, Suécia voltou a ficar na frente, o Japão empatou e virou o jogo no terceiro período, os destaques do jogo foram, a Aya tocou com 1 gol e 1 assistência e a Hanai Kubo com 2 assistências, o Japão permanece na primeira divisão para 2020 e a Suécia vai acompanhar a França na segundona, pela primeira vez em sua história a Suécia está rebaixada para a segunda divisão do Mundial Feminino de Hockey no Gelo, foi uma campanha muito ruim da Suécia. Para fechar o grupo B, República Tcheca 2, Alemanha 0, República Tcheca resolveu poupar um pouco o time, rodou bastante as jogadoras, o destaque do jogo foi a Alena Mills com 2 gols e a República Tcheca fecha a primeira fase com 100%, vai ter um desafio duro nas quartas, mas é um país que cresceu muito no hockey no gelo nos últimos anos e sem dúvidas a República Tcheca tem aí um time que vai evoluir muito, a maioria das jogadoras não tem nem 24 anos ainda e vamos ver aí o que a República Tcheca vai crescer nos próximos anos. É um time que tem tudo para crescer porque é uma equipe bem jovem e que tem feito um bom trabalho no hockey no gelo, não à toa que vai para o quarto ano consecutivo na elite do hockey no gelo feminino. Nas quartas de final teremos os seguintes duelos, Estados Unidos e Japão, Rússia e Suíça, Finlândia e República Tcheca e Canadá contra Alemanha. Suécia e França vão disputar o nono lugar, mas por que tem disputa de nono lugar afinal? Simples! A disputa de nono lugar é para definir posição e não somente isso, para definir a pontuação no ranking olímpico. Vale lembrar, esse mundial já conta ponto no ranking olímpico de 2020 ou de 2021, também vão valer pontos no ranking olímpico, que não só define as vagas na Olimpíada, como também serve para definir as vagas no qualificatório mundial para os jogos de 2022, que vai ser em Pequim, na China. Esse foi mais um vídeo do canal, eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, com a sua família. Se você está conhecendo agora o canal e gostou desse vídeo, por gentileza se inscreva, que irá ajudar bastante, ainda vai ter muito conteúdo de hockey no gelo aqui no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Olimpismo em Foco, o canal que mais fala de esporte no Brasil. Eu fui!